Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Procuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E que me deixa louco Louco sem a dor Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Legenda Adriana Zanotto